Hoje eu decidi falar de uma forma bem diferente desse tablet que é o Xiaomi Pad 6. É o tablet mais custo-benefício hoje do mercado, quando o assunto é ter potência e muitas funcionalidades que vão te ajudar no dia a dia. Olha só o que eu tô fazendo. Eu tô rodando aqui o famosíssimo GTA V através do Game Pass, vocês sabem muito bem. E olha que legal, isso só é possível graças a MIUI para tablets, né? Foi um sistema específico que a Xiaomi desenvolveu. E olha só, tô rodando aqui o meu WhatsApp de boas, né? No Google Chrome. Sim, como WhatsApp Web e ainda dá pra instalar o app, né? Diferente, por exemplo, dos iPads da Apple. A Apple não fez um WhatsApp para iPad, você tem que rodar no web. Aqui não, além de você rodar no web, você também consegue instalar o aplicativo no dispositivo. Outra, consigo rodar também outras aplicações, como por exemplo aqui, né? O nosso, nossa programação de vídeos aqui pro YouTube. E depois eu só consigo facilmente minimizar aqui, ó, jogando pro lado. E consigo continuar jogando o meu jogo aqui, cara. Isso aqui só não pode, né? Para as pessoas que estão no horário do trabalho, precisam mexer ali, né? No dispositivo e às vezes, né? Conseguem fazer essas brincadeirinhas aqui, né? Tá jogando e do nada tá trabalhando, mexendo no zap zap ou coisa do tipo. E esse tablet, pessoal, só consegue fazer isso por conta da potência que ele entrega. Você percebe hoje no mercado que a maioria dos tablets não tem, né? Metade das configurações que esse cara aqui entrega, principalmente quando o assunto é desempenho. Olha só, eu vou abrir aqui o Google Chrome, né? Tava ali como janela pop-up. Mas eu vou abrir aqui pra vocês verem as configurações desse tablet junto comigo, tá? Lembrando que eu estou espelhando, ó. Ó, eu estou espelhando ele através desse cabo HDMI, tá vendo? É um hubzinho que tá conectado aqui. Um cabo HDMI, um cabo de rede rodando nesse monitor aqui do lado. E detalhe, tá? Até 4K, 60 quadros por segundo ele joga a imagem, tá? Com muita qualidade mesmo, tá? E, ó lá, rodando aqui de boas, pessoal, como vocês podem ver, né? O... a questão da internet, né? Ele tá com a bateria até descarregando, mas dá tempo de eu explicar pra vocês as principais funcionalidades. Ele tem uma tela com resolução 2K, mas como eu falei pra vocês, ele consegue fazer a reprodução da tela dele até 4K, 60 quadros em um monitor, né? Tendo um HDMI compatível e tal, e um hub adequado. Lembrando que tudo que eu mostro aqui pra vocês, eu vou também deixar na descrição do vídeo. Mas eu quero mesmo mostrar pra vocês na prática como funciona direitinho o sistema desse tablet, né? Com a Xiaomi Pad UI, ó, o sisteminha projetado da Xiaomi para tablets, ó. A MiUI Pad, chame da forma que quiser. Esse tablet nosso aqui, pessoal, ele tem a seguinte configuração, ó. 8GB de RAM, a partir disso, tá? Tem aquele negócio da memória RAM expansível e tal, e tem o Snapdragon 870. Você não ouviu errado, é o Snapdragon 870. Quase nenhum tablet na faixa de preço dele, né? Na faixa dos 2000, 2500, não possuem tanta potência. Então, isso é muito legal de mencionar. Já deixa o gostei nesse vídeo, é um conteúdo bem diferente que a gente não costuma fazer. Mas eu fiz questão porque eu já fui usuário de iPad, já fui usuário de Galaxy Tab. E agora eu quero mostrar pra vocês o que é que um Xiaomi Pad consegue entregar no dia a dia. Então, não esquece do like. Se quiser comprar, tem links na descrição pra ajudar vocês. Eu tô aqui gravando, né, com outra câmera mais pra auxiliar, ó. Pra vocês verem o controle aqui. Esse controle é um da GameSir, né? Conecta facilmente aqui no sistema Android e a gente consegue rodar aí, né, o sistema do Game Pass. Ó lá, o Game Pass de boa aqui. Inclusive, tava rodando aqui o GTA em segundo plano. Olha que da hora, velho. Vocês tão vendo aí, ó. E em segundo plano, rodando aqui no monitor. Pra vocês entenderem, ó. Funciona muito bem. Não tem tanto delay porque, ó lá, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Vou fazer com calma, ó. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Tá vendo? O delay é quase mínimo porque tá rodando via cabo de internet. O ping é mais rápido e tal. O tempo de resposta é mais rápido de forma geral. E, é, o que eu curti mesmo, não vai ter nem... Não, rapaz. Esse vídeo aqui é ser ligeiro porque o bicho tá descarregando e nós temos que fazer ligeiro, senão não vai dar tempo pra fazer o vídeo. Ah, um detalhe. Esses hubs, pessoal, tem modelos que você consegue recarregar o dispositivo enquanto tá conectado. Eu vou também deixar os hubs certos na descrição. O legal desse tablet é que o sistema, pessoal, ele já se adequou às principais funcionalidades. Eu não quero mostrar muito o que vem na caixa porque é simples, né? Pelo menos, chibatada de carregador de 33 watts já incluso. Isso aqui é muito legal de mencionar. Mas vamos pro tablet. Deixa eu olhar aqui. O que eu achei muito massa desse tablet é que quando eu conectei aqui, ó, no próprio hub, um mouse e um teclado, pessoal, olha como o sistema é sensacional. É, por exemplo, vou abrir aqui a parte de documentos. Tô aqui na parte dos documentos e pra eu ver novamente ali o acesso rápido a algumas aplicações, eu clico aqui no Windows, olha só. Só clico no Windows e já vai aparecer ali, né, algumas aplicações que eu abri recentemente. Isso aqui é uma função muito parecida com o do macOS, do próprio sistema que a Apple fez pros iPads. O que eu acho massa daqui é que por ser um Android, você tem essa facilidade de conexões com aplicações que você costuma usar no celular, como o próprio WhatsApp. O bom também é que você pode duplicar apps, né, por conta do sistema da MIUI. Ah, já, se eu quero usar dois WhatsApp, eu quero usar duas contas de banco diferentes. Você consegue fazer aqui, ó, a clonagem de aplicativos, né, na caixa do Dual Apps. Isso aqui é sensacional demais. E o WhatsApp aqui roda de boa como se fosse, né, no smartphone. E aí tem esse detalhe, como eu falei pra vocês, rodando aqui, ó, no WhatsApp Web. Um detalhe também é que o Google Chrome já tá otimizado como se ele fosse um computador mesmo, né. É uma versão do Chrome específica para o tablet, que ele vai rodar com todo o sistema de plugins e tal pra funcionar de boas aqui. Ó, pessoal, deu até um erro técnico aqui. O tablet tava descarregando, como vocês podem ver, né, a memória. É quase descarregando aqui, ó, nos pontinhos dele. A gente colocou pra carregar, olha só, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Colocamos pra carregar agora, simplesmente, e tá carregando o tablet através do Hub. Mas, né, eu quero fazer uma explicação bem didática aqui pra vocês entenderem. Por que que o tablet, ele é tão massa? Porque, assim, ó, muitas pessoas preferem um tablet por conta aqui, ó, por dois mil reais. Você não vai encontrar nenhum notebook que consiga, é, ter todas essas funcionalidades com tela touchscreen, ainda mais essa qualidade, né. A tela, pessoal, olha só, a tela do tablet, até em diferentes ângulos, ó. Deixa eu pegar a própria GoPro aqui e fazer pra vocês, ó. Em diferentes ângulos você consegue visualizar, pois ela possui aqui, ó, a tecnologia, né, LCD IPS. Com resolução 2K, como eu já expliquei pra vocês, e pelo menos nessa tela tem Gorilla Glass 3. E aí, você poderia ser um AMOLED? Poderia, mas aí o preço ia aumentar muito, tá, pessoal? Ele tem todo um sistema de áudio aqui, ó, tem um som estéreo, né, sai nessas duas, dois alto-falantes aqui embaixo também, tá? Ele possui quatro microfones e a qualidade é muito boa. Por exemplo, você quer fazer uma reunião ali no Google Meet, a camerazinha aqui tá de boa já rodando, tá? Inclusive, essa câmera dele, pessoal, a frontal, tem 8 megapixels. A gente vai deixar umas fotos pra vocês verem aí, né, e a traseira tem 13 megapixels. Por falar em câmera, olha só, nas configurações você pode gravar até em 4K, mano. Vocês estão vendo essa parada até em 4K, velho? Aí, galera, pra não deixar passar, isso aqui é a qualidade de câmera dele, né, gravando em 4K, claro, né? Talvez eu tape o microfone aqui, que é muito estreio, pegar num tablet desse tamanho. Mas tá aí, é uma câmera que não vai te deixar na mão, né? Até serve pra fazer um teste aqui dos microfones dele e tal, gravando em 4K, 30 quadros por segundo aqui pra vocês, tá? Na câmera traseira. Caraca, pai, câmera frontal boa na peste, rapaz. Gravando esse vídeo aqui, uau, não esperava isso tudo, não. Muito boa, né, contra a luz aqui até que ela se vira bem, ó. A favor da luz é que ela fica top, olha isso. Sensacional, velho. Então esse tablet, ele realmente é diferente do que a gente tá acostumado a ver por aí. E um detalhe, vocês viram aí, né, rodando o game aqui em segundo plano. E com muita perfeição, por quê? Meu amigo, aqui é LPDDR5, rapaz. De memória RAM, pois é. E outra, quando eu venho aqui nas próprias configurações do tablet, vocês estão vendo a velocidade que é a parada, velho. A gente nem vai fazer muito corte nessas partes, não. Mas vocês verem o negócio direito aqui, ó. Ele tem aqui, ó, o padrão de memória UFS 3.1, né? Coisa que até alguns aparelhos de algumas marcas nessa faixa de preço que o tablet custa, não possuem esse padrão de memória, né? Que se comparado ao UFS 2.2, a gente já viu uma diferença notória. E ainda tem o padrão de memória RAM LPDDR5, né? Que a maioria tem um LPDDR4X. E aqui, ó, você pode justamente, cara, fazer isso que eu tô fazendo aqui, ó. Mexer, trocar de janela por janela. Aliás, pessoal, uma coisa que eu gostei muito de usar nesse tablet, eu já vou fechar o Game Pass aqui, porque vocês estão vendo que roda de boa. Mas essa funcionalidade da janela flutuante, ó, ela é muito útil, tá? Ó, eu deixei rodando aqui a nossa lista de programações no Asana, que é um software, como eu já expliquei pra vocês, de organização, tá? Posso deixar ele rodando aqui e, sei lá, tá mexendo aqui nos documentos do Google. Vou abrir aqui um roteiro que a gente fez recentemente, ó. Pronto. Eu posso justamente pegar também essa página que eu tô vendo, né? Toco e seguro no mouse, ou então clico na tela e seguro e faço uma janela dividida, né? Só escolho mais um aplicativo. Vou escolher o Google Chrome, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho uma janela dividida, assim como em outros dispositivos, até nos notebooks, né? No Windows rodando ali, no macOS, no sistema da Apple também. Só no iPhone que não dá, né? No tablet dá, no iPhone não dá. O Android já tem essa funcionalidade nativa também, né, pessoal? Mas, ó, você consegue rodar de boa. E o melhor é, você tem duas telas divididas. Tô aqui fazendo o roteiro e, ao mesmo tempo, mexendo no Zap Web. E, ao mesmo tempo, posso estar rodando ali a minha janela de tarefas, né? Em uma janela flutuante. Detalhe, a janela flutuante aqui, pelo menos nesse dispositivo, pessoal, eu só consegui fazer rodar duas aplicações ao mesmo tempo na janela flutuante. Como, por exemplo, aqui, ó, vou rodar também aqui a Play Store só pra efeito de teste, né? Sei que não é muito bem a coisa certa a fazer, ó, mas quando eu toco e seguro aqui, jogo pro canto, ele vai ficar rodando ali em segundo plano, né? Como se fosse uma janela pop-up. E aí, quando eu quero utilizar a ferramenta, dou um clique e já vai aparecer a janela flutuante. Isso aqui, cara, é uma função muito top, que, tipo, não é fácil você ter essas funcionalidades em um notebook, né? Ainda mais tendo, né, uma tela touchscreen. E esse processador dele, pessoal, que é o Snapdragon 870, ele é equiparado aí no mercado a tablets com um valor bem mais alto, né? Se eu não me engano, tem um Galaxy Tab S9 da Samsung que custa uma média de 4 mil reais. Tem a mesma tela e o processador é até melhor, mas você vai ter que desembolsar uma grana maior, cara, e é notoriamente superior ao valor, né? Não tem nem como comparar. São 4 mil reais versus 2 mil. O aparelho lá vai ter uma câmera melhor, algumas funcionalidades a mais. Agora, a tela, basicamente a mesma configuração, não é um AMOLED. E o bom desse tablet é que você já tem toda a estrutura para usar no dia a dia. Você tem um ótimo Bluetooth, né, de uma boa geração ao 5.2. O padrão de memória é mais atualizado. Essa porta USB dele, pessoal, se eu tiver errado, a gente vai deixar na tela, mas pelos nossos testes, tudo indica que ela tem um padrão 3.2, né? Porque, cara, olha só a qualidade que está no monitor e olha a facilidade que eu estou mexendo aqui, ó. Mexo de boas em qualquer coisa, ó. Consigo baixar aqui a barra de notificações, entrar nas configurações, mexer. Cara, esse tablet é redondinho demais, tá? É claro que eu estou fazendo os primeiros testes aqui, porque eu já testei, como eu já falei para vocês, é o Galaxy Tab da Samsung, já testei o iPad, eu não lembro, eu sei que é um iPad Pro, aquele grandão. Cara, o preço muito alto para um produto que entrega coisas simples e esse aqui você paga bem menos e entrega as mesmas funcionalidades e até um pouco a mais com essa questão das janelas flutuantes. Você tem, como eu já expliquei para vocês, os aplicativos do dia a dia que você tem no smartphone, você consegue rodar aqui de boas. E o melhor que eu acho assim, pessoal, é quem usa um tablet, além de estudar, ter um dispositivo secundário para trabalhar, etc., também é para ter aplicações a mais. Por exemplo, tem gente que usa duas contas de Nubank, duas contas de WhatsApp, né? Duas, eu sei que tem um WhatsApp Business, mas, enfim, eu acho que deu para entender mais ou menos o raciocínio. A facilidade que o sistema da Xiaomi entrega, né, por duplicar apps, ter essa questão da janela flutuante, quando eu conectei o mouse, liguei o HDMI, etc., ele já entendeu aqui, ó, e já está me dando funcionalidades de acesso rápido. Tudo isso a Xiaomi preparou com muito carinho e eu estou aqui de queixo caído, não estou aqui para babar o ovo, não. Tem gente que fala de vez em quando, quando eu falo de Samsung, falo que eu sou fã da Samsung, quando eu falo de Xiaomi, falo que eu sou fã da Xiaomi. Eu sou fã, é de tecnologia, meu amigo. Então, isso aqui, eu quero que serve a minha presente, né, a minha mesa, algo mais completo na faixa de preço do que esse carinha aqui. Ele realmente tem um custo-benefício incrível. O único ponto negativo que eu vou teclar aqui para vocês é, né, comprando ele, infelizmente, eu acho que no mercado não tem tantos acessórios. Então, ó, vocês estão vendo até que esse suporte que eu estou usando, ele é um suportezinho comum que você encontra em qualquer lugar. Mas, por exemplo, quem quer comprar uma case, acho que não vai ter com tanta facilidade. Se tiver, eu deixo na descrição e aquela coisa. Tem como arrumar? Tem, mas tem que fazer processo de importação. Aliás, algumas canetas simples que você compra no mercado já funcionam nessa tela dele, tá, pessoal? A tela dele não tem aquele monte de configuração que a parra bicha aqui é precisa e se é aquele não sei o que, não. É um tablet com uma tela ótima, resolução 2K. Vocês estão vendo aqui que a qualidade é muito boa. Inclusive, ó, nem tá com brilho no máximo aqui o tablet. Olha aí, cara, a qualidade, na minha opinião, é muito boa, né, pra ser um tablet aí na faixa dos 2000. E, né, com a potência que ele tem. Toda essa funcionalidade, pelo custo, está sensacional. Eu não consigo ver outra opção mais completa do que esse carinha aqui. E eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de avaliar. Se faltou alguma coisa que eu esqueci de comentar, né, deixa aqui nos comentários que a gente pode abrir uma discussão aí, tá? Se quiser comprar, vai ter os links na descrição do tablet. Eu vou tentar deixar um HUD específicos. Controle, Game Surf também já tem alguns disponíveis no Brasil, né? E eu acho que é isso, pessoal. Espero que tenham curtido o conteúdo. Um forte abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Fui.